Olá, meu amigo e minha amiga. Algumas vezes, quando eu trato de alguns temas aqui com vocês no nosso portal e faço algumas previsões e projeções que acabam se confirmando, não é que o nosso portal do José possua algum tipo de conexão com o mundo das adivinhações ou das cartomâncias, não. Não, nada disso. Basta a gente entender como deveria e deve funcionar o sistema jurídico brasileiro e o comportamento de algumas criaturas criminosas, como esses comportamentos se adequam àquilo que está previsto no Código Penal como crime. Bom, quando a gente faz a interpretação disso tudo, é só a gente traçar algumas linhas que elas podem ter uma grande chance de se confirmar. Isso está começando a acontecer aqui no nosso país. Hoje mais cedo, eu conversei com vocês no nosso encontro sobre uma situação que é uma grande inquietação minha e de todos vocês e de uma grande parcela da população brasileira. Qual foi o resultado, ou quais os resultados, da CPI da Covid, da pandemia? E disse aqui que está na hora dos senadores, dos deputados, jogarem firme em cima dessa questão, porque nós agora não temos o Augusto Aras como procurador-geral da República. Temos ali o senhor Paulo Guanê, que parece ser um homem sério. Agora, a gente tem que empurrar também, né, porque tem muitas demandas ali, mas essa é uma questão que o nosso povo, o nosso país não pode esquecer, não pode deixar passar despercebidamente, não. Bom, então hoje mais cedo eu comentei com vocês. Leia a íntegra do relatório final da CPI da pandemia apresentado por Renan Calheiros no Senado. E falei aqui, tem vários nomes aqui das criaturas, né, que estão lá encalacradas, né. Basta o senhor, Paulo Guanê agora, tocar esse barco, né. E uma dessas criaturas, vejam só, é aquele que a gente poderia apelidar de o advogado do diabo, né. Você que gosta de cinema e gosta de filmes assim de suspense, né, filmes que têm sempre emoções, né. Esse filme aqui trata de uma questão de alguém que estava advogando, né, que estava prestando seus serviços para alguém do mundo do maligno, né. Aqui no Brasil hoje, nós temos uma figura, ou temos várias figuras, que ao advogarem para uma criatura que praticou tantos crimes e tanta dor, tanto sofrimento, tanto mal no nosso país, como é que a gente pode classificar uma criatura que presta seus serviços e sempre também de forma antiética, né, como vou mostrar aqui para vocês. Poderia ser também uma espécie do advogado da coisa ruim, né, ou do coisa ruim aqui no nosso país, né. Mas é isso mesmo que ele é. O cerco se fecha. Notícia de hoje à tarde. Van Garten será indiciado pela Polícia Federal no caso da Joias. Dentre outras coisas, ele também é advogado de Bolsonaro. É advogado e cúmplice, né, porque agora está encalacrado nessa situação. Gente, e o crime de ter ajudado lá o Bolsonaro a surrupear Joias no nosso país, é pelo menos um crime, já tem uma pena muito cabeluda. É a pena do artigo 312 do Código Penal. É o crime de peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. E tem mais, né. Junto com esse indiciamento, com esse pacote todo, está vindo também a formação de uma organização criminosa, que vai dar também mais alguns anos de cadeia, né. Aqueles baderneiros malucos, golpistas, que foram até o 8 de janeiro fazer o que fizeram, eles estão pegando ali penas que vão de 14 a 17 anos. Não estou falando nesses inquéritos ainda do golpe tentado no dia 8 de janeiro, né. Porque se deu para essas criaturas penas de 17 anos, não tem como o inspirador dessas criaturas receber penas menores, né. Bom, então a criatura está encalacrada. A criatura, que é um mentiroso também, e quem disse isso não fui eu, foi a CPI, ele teve um incidente também, para a gente mostrar como é que o perfil da criatura, né, do advogado, do coisa ruim, né. Em dado momento, quando a pandemia estava muito destruidora aqui no nosso país, estava chegando a 100 mil mortos, a figura do inelegível nas suas lives, ele chamou o Pazuello, que era o seu ministro da saúde, né. Só era ministro da cabeça do Bolsonaro, né. E o Pazuello aqui teve uma cena muito patética, né. Por que eu estou colocando essa cena? Porque na sequência o Fábio Van Garten vai entrar em cena aqui, não nesse vídeo, né. Mas acontecia o seguinte, o Bolsonaro estava suspeitando, ele estava querendo informar as pessoas, muita gente acreditou nisso, né, que os números aqui no nosso país de mortes pela Covid estavam sendo inflados. E ele pergunta o Pazuello, o Pazuello não tem a menor ideia do que o Bolsonaro estava falando, né. Acompanha aqui, eu acho que dá para ver. É isso, mas em alguns casos, alguns casos, o médico poupa uma autópsia, tá bem? É isso ou não? Bota a Covid, em alguns casos, tem chegado ao conhecimento da gente, tá certo? Não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chega essas informações para a gente. O Pazuello não tinha a menor ideia dessa cascata, dessa mentira que o Bolsonaro estava contando, né. Aliás, o Pazuello anda muito sumidão ultimamente, né, mas eu acho que agora com esses indiciamentos aí a criatura vai reaparecer. Na CPI da Covid, da pandemia, o Renan Calheiros pediu para que o presidente da CPI decretasse a prisão do Van Garten por ser um mentiroso quanto mais ali na frente da CPI. E pelo menos em sete passagens, ele foi flagrado contando mentiras. E a situação que ficou mais complicada, ele seria o primeiro a ser preso nessa CPI, né. Se de fato estivessem ali jogando pesadíssimo com essas criaturas naquele instante, não estivessem deixando para depois. Vamos lá, quer ver que agora... O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de vossa senhoria. Ele pode decidir diferente, mas eu vou pedir, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir e não pode servir de precedente. Então, ele pediu aí, depois teve o Omar Aziz, que falou, olha, eu não sou xerife, carcereiro de ninguém, aquela história que vocês conhecem, né. Mas o que ele foi flagrado na mentira ali, porque a pasta que estava ali subordinada a ele, ele que decidia tudo sobre comunicação, gerou esse tipo de notícia aqui. Secom apaga postagens com a slogan, o Brasil não pode parar. O Bolsonaro tinha ido na noite anterior em rede nacional dizendo que o Brasil não podia parar, que as pessoas, os velhinhos iam morrer mesmo, enfim, todo mundo morre um dia. Aquela história que vocês conhecem, né. E diz que campanha não existe. O texto era, governo do Brasil, no mundo todo são raros os casos de vítimas fatais do coronavírus, entre jovens e adultos. Quase a totalidade dos óbitos se deu com idosos. Portanto, é preciso proteger essas pessoas e todos os integrantes dos grupos de risco, com todo o cuidado, carinho e respeito. Olha que coisas boas, né, desses demônios, né. Para estes, o isolamento. Para todos os demais, distanciamento. Atenção redobrada e muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Vamos nos cuidando com consciência e voltar à normalidade. O Brasil não pode parar. Bom, então, foi colocada essa situação e foi flagrado. O Renan Calheiros mostrou para ele, falou assim, ó, mentiroso, quanto mais, né. E o mentiroso agora está bastante encalacrado, né. Não vai ter escapatória para ele não, porque não tem, né, gente. Não tem como escapar dessa situação. Os delitos estão aí. Ele não vai ter como demonstrar que as joias, ele não teve nenhum tipo de participação com aquilo, que ele não sabia. Que ele não sabe o que é um crime de peculato. Um advogado não sabe o que é isso, né. Não sabe o que é apropriação em débita, não sabe o que é improbidade administrativa, o que é corrupção ativa, corrupção passiva. Bom, na cabeça de alguém que serviu alguém que subtraía dinheiro de servidores no seu gabinete a vida inteira e que fez um crescimento patrimonial incompatível com a atividade pública, enfim, vale qualquer coisa, né. Não deixa de ser o advogado do capeta, né. Falando aqui no português bem claro, bem direto, né. Gente, algumas pessoas têm pedido para comentar aqui algumas situações relacionadas ao que está acontecendo hoje aqui no Brasil em relação a queimadas no nosso território, né. Especificamente no Pantanal e na Amazônia também. Notícia de hoje é, focos de incêndio explodem no Pantanal e Cerrado e tem maior número desde 1998. Gente, as queimadas no Brasil, elas têm sido frequentes durante muito tempo, nessa matéria aqui de três anos ainda no governo Bolsonaro. O governo do Mato Grosso divulgou os resultados das perícias em cinco áreas da região do Pantanal, ao sul do estado, onde ainda ocorrem incêndios florestais. Em nota, o governo afirma que há danos provocados por ação humana intencional. Na reserva particular do Patrimônio Natural do Sesc e Pantanal, o incêndio foi provocado com o propósito de queimar a vegetação desmatada para a criação da área de pasto para gado. Em outro local, denominado Fazenda São José, o fogo começou por causa da queima de raízes para o uso de fumaça, a fim de retirar... Então, gente, olha só, não tem como esse fogaréu todo, que está acontecendo em várias regiões do Brasil, ser fruto da natureza, embora tenhamos uma... ou somente da natureza, embora tenhamos uma seca muito grande, tenhamos problemas hídricos. Mas, gente, isso é uma questão que tem que mobilizar o Brasil inteiro. Essas propriedades, se são de particulares, elas têm que ter uma ação direta do Ministério de Meio Ambiente, tem que ter um pedido de desapropriação e a responsabilização criminal dessas figuras que estão ali figurando como proprietários dessa região, desse bioma todo, que está sendo destruído, está sendo devastado. A questão aí, ela tem que ter uma repressão. Não basta só a gente ter uma série de intenções, uma série de aparições, não. A sociedade tem que ver que está tendo uma repressão, que está tendo uma mobilização, isso tem que ser uma causa nacional. A gente não pode, num governo democrático, ter números como a gente está vendo, em relação à Meio Ambiente, como a gente está vendo agora, né? Com certeza, se a Polícia Federal investigar, vai haver muita gente que está aumentando o fluxo desses incêndios, até para causar também desgastes políticos, né? Essa hipótese não deve ser afastada. Eu acho que seria muito interessante o governo federal convidar o delegado Saraiva, que tem grande experiência no combate a esse tipo de crimes ambientais, mas que se encontra fora do governo, né? Coisa que muita gente não consegue entender. O especialista, um cara destemido, um cara que gosta do meio ambiente, gosta de operar nessa área, enfim, simplesmente está com esse conhecimento, essa energia e essa competência desperdiçada, né? Fica aí, né? O chamamento, né? O que é que está acontecendo, né, gente? A gente tem que chamar a atenção do governo, porque, enfim, são coisas que a gente não pode tratar como coisas menores, não, né? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário para cá e você contraria, contrataria o advogado aí da criatura, do coisa ruim para alguma coisa na tua vida? Bom, fico por aqui, tchau.